Fala galera da GameFM, eu sou o Felipe Vinho, eu tô aqui diretamente na E3 conferindo aqui os jogos e agora eu tô no stand da Ubisoft aqui rolando um Just Dance no telão, como vocês podem ver e principalmente aqui o Mario Plus Rabbids, o Kingdom Battle que é o novo jogo aí, parceria da Nintendo com a Ubisoft eu joguei um pouquinho, tá? Ele é exclusivo pra Switch e como você aí viu nas apresentações, ele lembra bastante um RPG em turno, estilo X-Con, né? Estratégico e tem um gráfico bem bonitinho assim um trabalho excelente da Ubisoft, parceria com a Nintendo tá sendo demonstrado aqui no stand da Ubisoft também no stand da Nintendo então quem tá vindo aqui na E3, tá tendo a oportunidade de jogar o Mario Plus Rabbids é assim, não é o melhor jogo da feira, né? eu achei o Dragon Ball FighterZ eu achei melhor que tá logo ali na Bandai Namco, hoje eu vou lá gravar mas o Mario Plus Rabbids é um bom jogo do Mario que tá saindo por aí e assim, os Rabbids, apesar de terem enchido um pouco o saco já, né? eles são engraçadinhos e ainda bem que não é um título só deles, né? a Ubisoft usou isso com certa criatividade e lançou aí um jogo junto com o Mario pra usar o carisma do Mario e o elenco do Mario, que é genial junto com os Rabbids, que não deixam de ser engraçados, né? e isso meio que renovou também o interesse nos Rabbids da galera e aí acabou que a gente vai ganhar um bom jogo aí em consequência disso então é isso, esse foi o Mario Plus Rabbids aqui na E3 e se você quiser saber mais novidades da E3 confere o canal da GameFM eu fico por aqui e até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau